Você encontra aqui na turnover da João Cachoeira presente para todo tipo de mãe. São mais de 30 estandes onde você encontra diversos presentes para presentear a mamãe. Afinal, o Dia das Mães está chegando. Você compra direto do fabricante, com preço de fabricante, no endereço só, produto para a família inteirinha. Esse conjunto aqui, aliás, é um ótimo presente para o Dia das Mães em Seda Javanesa, que vai até o 52, no estande número 8, 24,990. Agora, roupa feminina, tem mais aqui na turnover. Isso aqui é fuso, tem com estampa, sem estampa, com pezinho, sem pezinho. No estande 7, promoção da fuso cor lisa, por 22 mil cruzeiros. Agora, olha que colar bonito, imitação, pérola para você presentear também. Apenas 8,900 no estande número 1. E aqui não tem presente só para a mãe, não tem presente para a família inteira, então você pode comprar presente para a sua mãe, aproveitar que o Dia das Mães está chegando. Para você, para o seu filho, para o seu pai, para o seu sobrinho, para quem você quiser. Com certeza você encontra aqui na turnover, que está vendendo também camisetas no estande número 11. A partir de 4,990, tá? Essa aqui você está vendo, 4,990. Agora, o estande número 28 vende calçados, ó, sapatilha, estampadinha. Dois pares, só, 13,990. É muito barato, no estande número 28. E tem muita coisa para você também aqui na turnover, ó, sandalinha, ó, com alça, super fofinha. Agora, ó, sapato feminino. No estande número 12, essa botinha em camurça, com o salto e a fivelinha, tá vendo, ó? Está na moda isso aqui. R$ 33,200, tá? No estande número 12. Agora aqui, ó, tem para a criançada também. Esse minigame você encontra no estande número 19 e paga só R$ 16,500. Olha que presente legal. Compra para a mamãe e compra para o seu filho também. Agora, roupas femininas, tem mais aqui. No estande 14 você encontra esse conjunto e também fusôs estampadas e em cores lisas, com pezinho, sem pezinho. No estande 14, R$ 17,900. Agora, camisetas. Olha que camiseta transada aqui, ó. Manga longa para o inverno, tá? Super tecido, super legal, por R$ 25,400 no estande número 10. Agora, roupa para a criançada. Claro que tem na turnover, tem para todo mundo, não falei para você? Aqui, ó, você encontra jaquetas infantis, moletons também infantis, masculinos e femininos. Esse daqui, ó, com estampa emborrachada na perna, super barato. Você paga só R$ 24,990. Aí você vai falar, é muito caro. Não, gente. Dois, tá? Por R$ 24,990. Dois moletons. Esse aqui, a calça, tá? No estande número 18, vai do 8 até o 18. Aqui embaixo, ó, sapatilha também feminina, tá? Ela é em Nobook e custa R$ 19,990 no estande número 16. E a turnover é vendendo barato direto do fabricante para você. Mais um presente legal para o Dia das Mães. Não gostou de nada até agora? Olha que tem coisa bonita que eu mostrei, hein? Mas olha aqui, ó. Outro conjunto para você comprar no estande 17. Ótimo presente para o Dia das Mães. Você paga só R$ 35 mil cruzeiros o conjunto, tá? Tem a bermuda e a blusa também. A turnover faz o possível e o impossível para você comprar barato. A promoção é de amanhã até terça-feira, tá bom? Amanhã de 9 da manhã até as 18 horas na rua João Cachoeira, 536 no Itaim. O telefone é 820-0268. Agora, ó, não desliga porque a turnover tem ótimas ofertas ainda para mostrar para você no Shop Tour de hoje, tá bom? Fala um tempo aí.